Bom dia. O governo decidiu suspender temporariamente o processo de compra da vacina indiana, a Covaxin. A informação veio do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Lá no Ministério da Saúde, certamente, a Secretaria de Controle Interno está tratando do assunto também. A informação preliminar é que está tudo em ordem. Não houve irregularidade alguma, mas vão aprofundar para ver se há alguma irregularidade. Havendo confirmação de que não há irregularidade, o processo de compra continua, uma vez que todas as etapas foram cumpridas. Foi corrigida a fatura, como é habitual, foi e voltou, foi e voltou, foi corrigida. Você sai a licença da Anvisa, já prepara-se o penhor para pagar, é 45 milhões de dólares, o que dá 225 milhões de reais. É uma compra pesada, mas há recomendação do próprio governo que essa auditoria seja bem rápida, dada a demanda de vacina. Bom, e lá na CPI ontem tivemos um espetáculo. Veio o relator da CPI estadual, da Assembleia Legislativa, lá em Manaus, do Amazonas, onde houve a grande crise da falta de oxigênio. Quiseram ouvir o deputado Fausto Júnior e ele já começou entregando o presidente da CPI, Omar Aziz, que nunca gaguejou tanto como ontem. Falou das duas operações da Polícia Federal, a Maus Caminhos e a Vertex, as duas prisões da mulher dele, as prisões dos irmãos dele, o passaporte dele apreendido. E ele disse que está tranquilo, Omar Aziz disse que está tranquilo. Foi uma saia muito justa para Omar Aziz. Mas o brilho foi no grande final, por parte da senadora Soraya, eu tenho dificuldade, Tronike, alguma dificuldade do sobrenome, porque eu tenho um TH aí para atrapalhar. Tronike, de Mato Grosso do Sul, PSL. Brilhante, um cérebro brilhante. E brilhantemente respaldou a tese dela de que, se o Supremo não deixa os governadores virem à CPI para depor sobre os bilhões de verba federal, que foram mais do que suficientes para os estados, se o Supremo não deixa a CPI do Senado investigar, tem que haver investigações estaduais. E mesmo municipais, quando o dinheiro federal foi para as prefeituras. Ela está demonstrando isso porque o relator se enrolou, não soube explicar porque, aliás, tentou explicar dizendo que a Constituição Estadual impedia que o governador fosse convocado numa CPI da Assembleia Legislativa. Claro que a senadora Soraya não acreditou nisso. Pediu que ele lesse a Constituição. Ele não sabia. Não conseguiu ler a Constituição porque não conseguiu. Enrolou-se muito. Depois insistiu sobre quebra de sigilo telefônico dos investigados, secretários de saúde, etc. Ah, não deu por causa da operadora. Como é assim? A operadora é que decide? Enfim, foi o encerramento da sessão de ontem, foi o brilho da senadora representante de Mato Grosso do Sul, a senadora Soraya Tronik. E deixou muito claro que é necessário, sim, que as assembleias legislativas e as câmeras de vereadores investiguem para onde foram os bilhões mais do que suficientes do governo federal. Lá no Amazonas, por exemplo, compraram respirador numa loja que vende vinho. Está certo que vinho precisa respirar, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, e um outro assunto que eu queria falar para vocês é que está no meu YouTube também, que eu gravei, uma resposta àqueles que noticiaram que eu tinha feito fake news. Está lá a minha resposta. Usaram, numa lista que está à disposição no Senado, 93 vezes o meu nome numa fraude em coisas que eu não fiz. Uma coisa muito, muito séria. E ninguém me ouviu para perguntar por que foram apagados comentários meus, que vocês ouviram, para eu me enquadrar nas regras do meu hospedeiro. Eu, como hóspede, na casa de uma plataforma, para não ser despejado, eu imediatamente me adaptei às regras da casa que proibiam tais e tais palavras, traz tais e tais menções. E eu me adaptei imediatamente. Nunca, jamais fiz notícia falsa. De Brasília, Alexandre Garcia.